Antes da gente entender o que é o Alzheimer, a gente precisa entender que o processo de envelhecimento ele é caracterizado pelo comprometimento de todos os sistemas do organismo. E no caso do sistema nervoso central, há alterações no sistema de neurotransmissão e também a atrofia cerebral. Essas modificações acontecem preferencialmente nas regiões responsáveis pelas funções cognitivas. Entre as doenças neurodegenerativas há as demências, que se caracterizam pelo prejuízo crônico global e irreversível da função cerebral, ocasionando, consequentemente, um declínio progressivo da cognição. E um exemplo dessas doenças é o Alzheimer. E o Alzheimer se caracteriza por ser um processo degenerativo que acomete as diversas funções corticais. Quanto à fisiopatologia do Alzheimer, a gente precisa entender que há os dados neuropatológicos. E esses dados, eles estão relacionados com a presença da atrofia cortical difusa, a regeneração neurovascular, as perdas neuronais e simpáticas, que envolvem diversos sistemas de neurotransmissão. Há também a presença das placas semis, estas celulares, que são compostas por agregados filamentosos da proteína beta-amiloide e por massas neurofibrilares e intracelulares, compostas principalmente pela famosa proteína tau. E é necessário e importante a gente ressaltar que apesar de ser possível a presença dessas alterações no cérebro de idosos sadios, os sintomas não são observados conjuntamente e nem com a mesma intensidade do que indivíduos acometidos pelo Alzheimer. E esses dados neuropatológicos que eu citei, eles estão localizados principalmente nas amígdalas cerebelosas no hipocampo e no giro paripocampal, enquanto as porções parietais e frontais do córtex associativo são os locais menos afetados. Sabe-se ainda que o hipocampo está relacionado com a memória explícita e as lesões no hipocampo acabam impedindo o surgimento de novas memórias. E o giro paripocampal faz parte do sistema límbico e tem um papel muito importante na codificação e na recuperação da memória. E ao longo do tempo, com o avanço da tecnologia, diversas hipóteses a respeito das bases moleculares do Alzheimer têm sido levantadas. E entre elas, a hipótese colinérgica, a hipótese glutamatérmica, a hipótese da cascata de amiloide, hipóteses oligomérica e metálica e ainda há uma hipótese que correlaciona o Alzheimer com a diabetes, dando origem ao termo diabetes do tipo 3. E entre todas essas hipóteses, destaca-se principalmente a hipótese colinérgica e a hipótese da cascata de amiloide. Então, vamos lá.